COMPETE TAKE 1 Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um COMPETE, o conteúdo especial para falar das atualizações do nosso Valorant, e teve patch novo, o patch 9.08, onde a gente vai ter uma nova Map Pool com a entrada da Split, Adeus Lotus e também Icebox, e duas grandes mudanças fortes na Sunset, e um balanceamento aí no Gecko, e o meu parceiro Wingman aqui está a pá com isso, então fica atento que o COMPETE está começando. Bom, meus amigos, o Wingman aqui está enchendo o meu saco, porque ele quer falar do pai de patch dele, temos que falar do Gecko, que teve um balanceamento, e vamos começar por a primeira parte, que é a captura das Orbs, tanto do Wingman, quanto da Deasy e também da Trash. Antigamente você tinha apenas um segundo depois que você usava para poder capturar, agora esse tempo aumentou, você vai gastar um segundo e meio para poder pegar as Orbs de volta, então parece que já está muito fácil para o Gecko recuperar essas habilidades, então a Riot resolveu balancear um pouquinho e deixar um tempinho um pouco maior. A Deasy também teve duas grandes modificações, a primeira dela é o efeito que a flash da Deasy causa nos jogadores inimigos, antigamente quando ela acertava um jogador, o radar não sumia da tela, então parecia que não era um efeito de flash, agora não. Quando a Deasy acertar um jogador, o radar também vai sumir, então ele vai perder muito o campo de visão para poder enxergar os inimigos, e tem outro detalhe, a Deasy agora dura menos tempo no ar, praticamente meio segundo de tempo a menos, quando ela flutua até acertar o inimigo, eu acho que foi um balanceamento mais para não deixar ela tão forte assim, e não deixar os adversários ficarem tanto tempo escondidos, já que você tem que se esconder quando a Deasy vem, então esse foi um balanceamento forte, vamos falar de buff, é, Winguinho, tem buff em você, meu parceiro, agora, rapaziada. O Wingman, a área de stun dele aumentou, antes era 45 graus e agora foi para 65 graus, tá feliz, parceiro, tá feliz? A gente tem que falar da trash também, meus amigos, sim, o ultimate do Gecko estava muito forte, ele estava dando uma condição de snowball muito grande, o que acontecia? O time que ganhava o pistol, geralmente no ataque, no terceiro round, o Gecko já tinha esse ultimate, já tinha trash para usar, porque eram sete orbs, e a Rage, então, colocou oito orbs, a ideia é tentar evitar que sempre no terceiro round, o Gecko de ataque tenha esse ultimate, e obriga a equipe da defesa a guivar a grande maioria dos spikesites. Bom, rapaziada, já falamos do balançamento do Gecko, agora a gente vai para um lugar onde o Wingman conhece bem demais, que é a Sunset, lá em Los Angeles, mapinha aí que teve grandes atualizações. Amigos, a gente precisa falar do spikesite da AB, que foi a grande região que teve uma reforma absurda, mudou bastante tudo que a gente conhece, justamente por quê? Qual que era a grande dificuldade? A defesa no spikesite da AB sentia muito frágil, muito vulnerável, porque apenas o pilar separava a área de plant do domínio do ataque. Então, principalmente com o método da Neon, da Raze, do Brite, a gente viu nos campeonatos cada vez mais a defesa guivando o spikesite para defender ou da região do mercado ou da região da base. Então, esse balanceamento, essas mudanças, a atualização do spikesite da AB, veio justamente para dar uma tranquilidade um pouquinho maior para a defesa para poder jogar nessa região. Vamos começar falando da garagem, que mudou drasticamente e vai ser um ponto de contato absurdo. Antigamente, como vocês lembram, tinha uma placa que muita gente chamava de cinema, muita gente chamava de madeira, que era onde o ataque conseguia ficar se escondendo depois de colocar a spike na região da escada. Essa placa, esse cinema, ele não existe mais. Agora, em vez disso, existem dois caixotes, um um pouquinho mais colado na boca da entrada e um pouquinho mais para a esquerda. Esses caixotes, primeiro, vão ficar um pouco mais difícil para a defesa quebrar a câmera do ataque do cypher logo de cara e também vão deixar uma dificuldade um pouco maior para a defesa ficar escondidinha naquela região, porque tinha muita gente que passava para a região do cinema, ficava agachadinho, um ficava abeitando para o outro e o ataque se via perdido em uma região muito apertada de mapa. Então, se quiser a defesa contestar aquela região, não dá para ser com um jogador só. Vai ter que, pelo menos, colocar dois ou três jogadores, porque a área de trocação de tiro ficou um pouco maior. Falando agora da frente do Spike Site da B, esse sim, teve uma grande modificação. A área de plant mudou, então não é mais possível você colocar a spike naquela região da escada. Em vez disso, colocaram um elevador, acho que a gente pode dizer isso, um elevador colado, uma área de plant bem recuada, justamente para não deixar o ataque tomar tiro, tanto do mercado quanto da região do pilar. O que isso acontece? Isso facilita, primeiro, para o ataque conseguir colocar a spike no chão com um fundo muito mais facilidade. Meu mano aqui não vai tomar tanto tiro entrando para colocar a spike no chão, meu amigo. Vai ter essa tranquilidade. E a defesa pode tentar, muitas vezes, quebrar ou o wingman plantando a spike ou o jogador através de recurso. Algo que era um pouco difícil. Como esse elevador tem um recuo, você pode jogar cartucho de tinta da Raze, flecha de choque, veneno, numa região que o recurso está bela e, com certeza, vai dar um pouco de dano no adversário, no atacante, que está tentando fazer esse plant. Então, para esse canto, para essa frente do Spike Site, na minha opinião, ficou melhor para o time do ataque colocar esse spike no chão. Ó, e um recado aqui para você que tem medo de Cypher, tá? Agora, o fiozinho perfeito não existe, porque quando você vai jogar na rank e os caras falam, pô, não vamos ver, tem o Cypher. Esquece, cara. O Cypher agora, ele vai ter que ser muito criativo. Obviamente, o fio ainda é muito impactante, mas aquele fiozinho perfeito que ele tinha não existe mais. Foi feito uma modificação na parede justamente para deixar um pouco mais fácil para o ataque conseguir fazer essa entrada no Spike Site. Outra grande modificação, agora principalmente para a defesa, é as novas barreiras e os novos ângulos colocados na parte de trás do pilar do Spike Site da B. Eu falei para vocês, o grande problema da defesa era que ela se sentia um pouco vulnerável naquela região de mapa, porque o ataque conseguia fazer a aproximação e a passagem para trás do pilar de uma maneira muito fácil. Agora, não vai mais acontecer. Em vez disso, a Riot fez o quê? Colocou agora uma barreirinha leve, onde ela também dá para você varar os jogadores ali, mas o ângulo quando você entra logo no Spike Site não está mais fácil para o atacante e o atacante trocar tiro com quem está vindo da base. Outra coisa também, aquele ângulo da escada ficou muito bom para a defesa, porque tem uma caixa nova onde os jogadores podem ficar tanto em cima da caixa quanto dos lados, mas o principal, a defesa pode ter uma mira cruzada em totem, como a gente fala. Um jogador um pouco mais agachado na frente da escada e um jogador um pouco mais para trás, justamente para dar o primeiro contato no cypher de ataque que pode fazer aquele padrão de mapa. então assim, acho que a grande modificação para mim no Spike Site da B foi essa barreira colocada na subida para passar atrás do pilar e principalmente esses novos ângulos em que a defesa tem de atirar através da escada. E para finalizar, outra mudança pequena, mas uma mudança que pode impactar bastante, é aquela região da base onde antigamente a defesa tinha um ângulo melhor para atirar nos jogadores de ataque que faziam a passagem pela região do pilar. Essa grande mudança é para dar um pouco de tranquilidade para o ataque já conseguir fazer o domínio. Então assim, já que ficou mais difícil para o ataque dominar atrás do pilar, não dá para ficar fácil para a defesa atirar nos jogadores que estão tentando dominar. Então é um balanceamento importante, não vai ser mais tão fácil assim um jogador da defesa rodar aquele ângulo e pegar uma kill. Ah, cara, esqueci, vou falar aqui para vocês agora, a gente tem que lembrar também do meio do mapa, né? Porque antes não tinha um ângulo muito bom para a defesa fazer o avanço depois que passa a portinha, agora tem uma caixa. Então, se você quer ser ousado e jogar um pouco mais para frente, você joga de chamber, vai ser um pixel absurdo para você jogar mais avançado. Então, mais um espaço que a defesa tem para tentar contestar o domínio meio de mapa do ataque. Bom, meus amigos, você sabe que o Valorant está sempre em constante evolução e se você quiser ficar por dentro, deixe a sua inscrição, comenta aqui se você acha que a Sunset vai mudar bastante, se você gostou da volta da Pearl da Split e se você acha que o Gecko vai sumir ou vai aparecer cada vez mais. Porque assim, o meu parceiro Wingman aqui ficou pá, está bravo demais que o Gecko, né? Tomou o nerf, mas enfim, coisas da vida, agentes tomam buff, tomam nerfs, faz parte do nosso querido Valorant. Até o próximo Compete. Valeu!